O Andrei Deco brusco avança, 27, capacidade eles têm, 27, todo mundo sabe disso, 27, fica ou fácil de escolher, então vote certo e vem. 27ã, 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 Com André Edeco, Bruce que avança Capacidade eles tem Todo mundo sabe disso Fica fácil de escolher Então vote certo e vem 27 ah, ah, 27 ah, ah 27 ah, ah 27 ah, ah, 27 ah, ah 27 ah, ah, 27 ah, ah Movimentando, movimentando o VECDECO, VECDECO, VECDECO é vinte e sete Movimentando, movimentando o VECDECO é vinte e sete Vinte e sete, ah, ah, vinte e sete, ah, ah, vinte e sete, ah, ah Movimentando, movimentando o VECDECO, VECDECO, VECDECO é vinte e sete 27, 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 é André, Weck e Deco 27, um, um, um.